E aí amigão, como é que você tá? Tudo bem? Hoje tô aqui fora de casa e você já sabe o barulho, né? Faz parte. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente vai se livrar das larvas de mosquitos, né? Qualquer mosquito, né? Seja ele a exegipe, a muriçoca, sei lá o nome que você dá no seu estádio aí. Nós vamos ensinar um método pra você usar isso no climatizador, porque o climatizador usa água, então você tem que limpar constantemente, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, o climatizador, ele necessita de higienização, tá? Seja de 15, 15 dias, 20, 20 dias, né? O da Polishop eu dou uma vez por mês, então não tem tanta necessidade de ficar dando direto, então eu dou mensalmente. O meu outro climatizador ali, que eu já tô dando uma higienização nele também, tá? Limpando o filtro, limpando tudo, porque o inseto entra, infelizmente, dentro do seu equipamento, tá bom? Então, você vai fazer uma higienização de tudo, tá? Tem vídeo aí no canal, vou deixar na descrição ensinando como é que faz essas higienizações, tá? De todos os meus climatizadores que eu tive, eu ensinei, tá bom? E depois de você fazer a higienização... Bom, depois de você fazer essas higienizações, o que eu costumo fazer? Colocar tudo no sol, porque o sol, como você sabe, é um excelente, excelente matador de germes, bactéria, fungo e etc, né? Tem estudos muito bem aceitos sobre isso, então eu deixo no sol, né? Um tempinho, né? Pra matar esses parasitas aí, tá? Agora, especificamente com relação às lavas, eu vou mostrar aqui pra vocês, E aí eu vou tentar filmar ali, vamos ver se vai dar certo, né? Vou mostrar ali pra vocês como é que é feito o processo, então vem comigo Ixi, vai ser dureza de filmar lá dentro, por causa que tá um pouco escuro Mas tá cheio de lava, eu vou mostrar pra vocês, porque eu vacilei Fiquei, sei lá, uns dois meses sem limpar o meu climatizador, né? Mas aqui tá cheio de lava aqui dentro, tá? Deixa eu ver se eu consigo enfiar o celular aqui dentro, tá? Não sei se tá dando pra vocês esses pontinhos pretinhos ali, ó Vou dar um zoom aqui Olha lá Ela escondeu Olha lá, tá vendo? Olha lá, vou lá, ó Então, como é que eu vou fazer? Então, primeira parte, fazer uma higienização bacana Né? Muito bacana E a segunda parte, a gente vai usar alguns produtos, tá bom? Pra fazer isso aqui, tá? Beleza? Então vão comigo Coisa importante de se dizer, pessoal É que é muito difícil enfiar a mão aqui, ó Tá? A gente não necessariamente precisa enfiar Tem algumas coisas que a gente pode fazer pra poder colocar aqui E dar uma lavada lá por dentro, mas A gente não vai precisar fazer isso não, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou mostrar pra vocês o passo a passo Eu vou pegar uma mangueira e colocar um pouco d'água aí dentro Tá bom? E vamos lá Tá? Existe um vídeo na internet que o cara fez o teste Vou deixar na descrição Ele faz o teste qual que é a melhor coisa pra você Tá matando larvas de mosquito, tá? Então, eu vou fazer o seguinte Como tá sem água Vou colocar um pouquinho d'água aí dentro Vou pegar uma mangueira aqui, ó Tá? Tá? Eu vou deixar um pouquinho d'água, não é muito não É só um pouquinho Tá bom? Não precisa de muita água Beleza Pronto, tá bom demais já Bom, e aí você vai ver As lavas já tá mexendo ali, ó Deixa eu ver se eu balanço aqui pra elas aparecerem Tá? Tem algumas lavas ali, ó Lá, ó Tá vendo aí, ó? Então tem várias lavas aí Então, beleza E agora, você vê o que que eu faço? Então, você vai fazer o seguinte Vou mostrar aqui pra vocês Então, dentro dos produtos que o cara tinha mostrado Ele mostrou a importância da água sanitária Que é um dos melhores pra matar, né? Essa lava do Aze Gips Tá? Então A gente vai jogar um pouquinho de água sanitária, né? Lá dentro Então, vambora Cuidado pra não cair na mão, né, pessoal? Porque isso aqui não pode tocar na pele, não Pronto Joga aqui, ó Um potinho desse já é mais do que suficiente Não precisa mais do que isso Tá? Você vai deixar aqui agindo por uns 30 minutos Tá? Uns 30 minutos aqui, você vai deixar agindo Essa quantidade ali Vai fazer com que as lavam morram, tá? E aí, depois que elas morrerem Vai ficar tipo um cheirinho também da água sanitária E vai evitar de novas larvas vier Tá? Essa higienização aqui é importante você fazer sempre Então, eu vou esperar o tempo E daqui a pouco eu volto com vocês Cara, é difícil de filmar lá dentro Mas elas já estão morrendo Tá? Eu dei uma olhada aqui Elas já estão perdendo os movimentos Mas eu acho que Tá quase morrendo Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra mostrar pra vocês É difícil de filmar aqui Então, pessoal É... Não tô vendo nada mexendo, não Tá? Então A água sanitária é potente mesmo, hein Ela tava mexendo Mas ela é pequenininha E é muito difícil filmar com a lente Mas então já matou, tá? E mata mesmo, tá? Porque eu já fiz teste com água sanitária Mata mesmo Tá bom? Primeira parte, ok O que nós vamos fazer agora? O jeito é você baixar ele Então nós vamos abaixar isso aqui, ó Pra poder tirar a água Tá? Então vamos tirar essa água suja Tirar esse controle aqui Pra não me dar problema Vamos tirar toda a água dele Tá? Vamos tirar, deixar escorrer aí Tem um mecanismo aqui Usarmos as lavas, né? Já deixou um cheirinho de água sanitária aqui Que vai repelir, né? As... Todos esses micro-organismos Até mesmo as lavas Do exegipse Agora a gente vai pôr um pouquinho de sabão em pó Pra limpeza, tá? Eu não preciso pôr muito não É só um pouquinho Tá? Joga lá dentro Pode jogar aqui também É difícil de enfiar a mão Eu consigo, tá? Enfiar a mão aqui Tá? Pra lavar Eu pego uma buchinha E enfio a mão aqui Então bora Lava tudo aqui, ó Passa por tudo, né? Importante Aí você dá uma lavada aqui, ó Enfia a mão aqui Isso Tem até uns negócios Que você compra Que enfia pra você aqui dentro Tipo umas escovas Né? Uma escova de laboratório Você pode comprar Pra facilitar seu Seu processo Por que que eu lavo com sabão em pó também? Porque o sabão em pó tem cheiro E esses cheiros costumam prevenir contra mosquitos, né? Os mosquitos não gostam desse cheiro, tá? Tanto da água sanitária com sabão Essas coisas não gostam Vou jogar um pouco d'água Vamos já dar aquela lavada aqui dentro, tá? O cheiro tá forte aqui dentro Então quer dizer que Vai evitar, né? Das lavas voltarem Tá? E eu vou deixar o sabão em pó aqui Um pouquinho, uns 15 minutos Curtindo E vou tirar essa água E jogar outra água limpa, tá? Então só um minutinho Que eu já volto com vocês Ó, como vocês estão vendo aí, ó Cheio de água com sabão em pó Tem ainda cheiro da água sanitária Bem limpo, né? Limpei bem E agora eu vou tirar essa água, tá? Eu vou tentar tirar por baixo mesmo Vamos ver se ela sai E depois eu jogo outra água Pra limpar mais ainda, tá bom? Então vambora Isso que eu tô fazendo aqui, pessoal É... Eu tô fazendo no climatizador da Polishop Que é um pouquinho mais chato Naquele ali, ó Que eu tô mostrando pra vocês É muito fácil É só você tirar o recipiente e limpar, né? Esse aqui é um pouquinho mais chato Por isso que eu tô fazendo ele Tá bom? Então, vambora Vou tirar aqui por baixo mesmo Pra facilitar Pronto Vamos tirar a água ali Tá? Deixa a água sair Ó, a água saindo Tá? Sai forte, hein? Bacana E depois disso eu vou jogar mais uma água aqui dentro E tá bem limpo já, ó Vocês estão vendo? É claro que o calcário é difícil tirar, né? A gente tem que tirar o calcário Mas é complicado Essa tampa aqui Atrapalha enfiar a mão Essa tampa aqui, ó Ela ficou mal feita Podia ter feito menor Pra mim poder enfiar a mão lá dentro Tá na hora de jogar a água aqui dentro A gente vai jogar a água aqui Nas paredes, ó E vamos jogando a água Você tem que tomar cuidado com o sistema elétrico Aqui em cima não pode jogar a água, tá, pessoal? É pra aqui pra baixo O sistema elétrico dele Tem que ter cuidado Eu não colocaria isso aqui Porque não coloca a mão Então, se tivesse um jeito de tirar mais fácil Mas tem que desaparufusar O ideal é poder enfiar a mão aqui pra lavar, né? Vou jogar mais uma de mão de água aqui, ó Tá? Pra tirar o sabão Não é bom que fique nada aqui, né? A gente tem que evitar Deixar sabão aqui dentro Porque sabão pode ter alguma reação Que atrapalhar a tubulação Então vamos tirar isso aqui, ó Beleza, pessoal? Tá limpinho Sem sabão agora, ó Só jogar mais uma água aqui Pronto Agora é só retirar a água E seu equipamento está pronto pra uso Limpinho e aprovado Tá? 100% Vou colocar a tampinha aqui Que eu já limpei ela Ela nem limpa direito, né? Show de bola Essa parte tá concluída Vamos colocar ele um pouquinho no sol Pra poder matar qualquer germe, né? Vamos colocar um pouquinho no sol Tá aí, pessoal Tá tomando um solzinho aqui Assim que terminar De secar Eu vejo que tá bacana Não tem lava nenhuma Esse processo aqui Eu tenho que fazer mensalmente Tomando cuidado Pra não quebrar as partes Do aparelho, né? Tomando cuidado Porque cada vez que a gente abre Isso aqui Se não for Não tomar cuidado A gente pode quebrar uma tampa Dessa aí O prejuízo é grande, né, pessoal? Então Agora a gente vai esperar Um pouco mais Pra esse Pra esse aparelho secar Tá? Deixar ali no sol secar E daqui a pouquinho Eu volto com vocês Beleza, pessoal? Secou aqui já A gente vai passar um paninho Aqui por fora Sem muito estresse Beleza? Paninho Só pra Uma última limpeza O filtro já recebeu Muito calor aqui, ó Eu pus aqui O filtro pra secar Ele tá pronto ali Tem a tampa também Que já foi lavada Tudo bonitinho Vamos colocar aqui A parte do Do refil, né? Aqui Abre aqui Pronto Ah, é porque tem que puxar, ó Mas, ó lá Vamos Agora eu peguei as mães Beleza Uma coisa que eu não gostei Desse clima de sabor Da Polishop Uma coisa que eu não gostei Do climatizador da Polishop São os parafusos Eu acho que ele iria ser feito Sob pressão, tá? Por quê? Porque toda vez que eu for limpar isso aqui Eu tenho que desparafusar É meio chato, né? Mas tá bom Tá valendo Maravilhoso Sem Aedes aegypti Sem nada Tudo perfeito, tá? Então Vou me despedir de você Com esse vídeo aqui Tá? Espero que vocês tenham gostado Esse procedimento O ideal é fazer De 20, 20, 30 dias Mais 30 dias Dependendo da cidade Tem que fazer até mais, né? Cidade muito poluída, né? Fazer mais A minha cidade Que é a cidade do interior Então Não tem tanta necessidade Mas É um procedimento Que você tem que fazer mesmo Porque A cidade tá cheia de muricioca Mosquito Então Eles colocam Eles adoram esses lugares escuros E que tenha água Tá? O climatizador da Polishop É muito bom Que quase não deixa entrar mosquito, né? Ele é bem fechadinho Pra não entrar Mas entra Mesmo assim Eles dão um jeitinho de entrar As bichinhas danadas, tá? Então É isso aí Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo Muito obrigado Fique com Deus Fique com Deus Fui Fui